Salve, estou aqui na Argentina 1h56, agora acabei de estourar uma Starbucks aí Vou fazer uma sessão ali agora de skate Vou dar uma volta na cidade e daqui a pouco vou pegar o voo lá pro Chile Certo? Velho A Corte? A Corte? A Corte? A Corte? Ola, o loco, Raul, de chiva eibita a matanza Corta! 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 Raul de amantanza vamos! Tanto que não querem a manobra A dale A manubra! Quanto caramelo te dize la felicidad? Yeah! Thank you! Thank you! J-Board! Dale! Yes! Matalo por el Facebook Yes! Para andar a la matanza Si hay vida Yes! Yeah! Ciao! Bye! Starbucks Apoia a nós É aqui ó É o corre Tô aqui Domingo dia 11 Passando as imagens e Atchuchile Delta No lighting Som demás Pesce Pesce Digital Tempo Enno Y Y El 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 3, 3, 2, 1 3, 2, 1 5 5 5 5 5 5 6 6 7 8 8 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 13 14 15 11 12 12 12 12 13 14 15 15 15 15 15 15 Tchau Tchau Te amo A so le peleamos a uno ahora En el moto Se haga así Se manda muy a Brasil Detalla gasil para los cabros Raquí de los bravos Para toda la gente De Floripa Para todos los cabros Para os carnais Obrigado Muito trabalho, amigo Obrigado Vamos En homenagem ao capitão do Estado de Chile Alberto Larga Weaver Morales Vinhas nas mar Tchau, tchau.